E lá que levou mais paro, nossa dinheira, foi na porta Olá, vamos ver aqui no Youtube, um vídeo relativo à aldeia B, Parabela da Cortiça, que se refere à vida daquele lugar, nos anos 80, e que foi realizado, por Raul Trindade, esta aldeia portuguesa, localiza-se no distrito de Coimbra, com saio de Pnecova, e fica juntinho à estrada nacional número 17, mais conhecida por estrada da Beira. Vamos então lá ver esse vídeo, esperando que seja do seu odrado. Música 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 É o fim. 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 Está quieto? Sim. É o fim. É o fim. É o fim. Olha, não estava a sinal que o cassete está a acabar. Primeira parada. Eu gostei. Já acordaste? Eu gostaria de dar-lhe esse carinho. É o que eu fiz. É o que eu fiz. Eu tenho que ir com o Renato Cocó. Renato. Renato, olha, olha. Parceras. Vamos jogar aqui a RTP. É o que é o que eu fiz. É o que eu fiz. É o que eu fiz. Não vai. É o que eu fiz. É o que eu fiz. Ai, senhora. Já disse que isto. Já tiraram. Fico mais. Fico aqui, Raul. A mim não. Vai estar quieto. Venho já. no ar Estou preparada esta chega por favor. Pois é? Agora te fiz esta aqui uma. Ai, delta. Não estere. Lase cá de cá. A Manuela está a mostrar-te a perna. 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 A Manuela está a mostrar-te a perna.